Então, eu queria dizer para vocês o seguinte, nós temos que construir um jeito de fazer política que permita a gente trabalhar mais próximo da realidade de cada cidade. O PT mudou muito, porque nos primeiros anos do PT, a gente tomava uma decisão na direção nacional e a gente obrigava do Iapoque ao Chuí a obedecer a decisão nacional e quem não obedecia, a gente fazia intervenção e ainda tirava, afastava os dirigentes. Mas aí a gente foi descobrindo pelos cabelos brancos, pela diminuição dos cabelos, que não era correto a gente estabelecer, sabe, uma tática que valesse para o Brasil inteiro, se a gente não levasse em conta a realidade de cada região, a realidade política de cada região. Então, o ideal, qual é o ideal, companheiros? O ideal seria que cada cidade, em 2012, pudesse ter chapa puro sangue. O ideal seria que a gente pudesse ter candidato do PT, vice do PT, fizesse todos os vereadores do PT, fizesse e não faz de ninguém. Esse seria o ideal. Mas vocês sabem que existe pouca chance de a gente ter isso em vários lugares. A segunda coisa ideal seria a gente ter, sabe, um candidato do PT à Prefeitura, um vice de um partido de esquerda aliado e fazer uma composição com a esquerda. Seria ótimo que a gente não precisasse fazer composição com mais ninguém e fizesse só com a esquerda. Mas também não é verdadeira essa realidade para todas as cidades paulistas e muito menos para todas as cidades brasileiras. Então, o ideal é que a gente abra, aonde for necessária, a nossa cabeça, para construir uma composição política levando em conta uma frase do nosso inesquecível Paulo Freire. De que, em determinada situação, nós precisamos juntar todos os diferentes para enfrentar o antagônico. Ou seja, então, nós também temos que detectar nas cidades quem são os grandes adversários nossos para que a gente possa arrebanhar para o nosso lado aqueles que são adversários, mas que não são inimigos nossos. Porque nós também precisamos aprender a quebrar. Uma coisa que tem acontecido em muitas cidades contra o PT é que se junta todo mundo contra o PT. Ou seja, tem cidade que tem 14, 15 ou 20 partidos contra nós, os adversários têm 600 candidatos para vereador, 700 e nós com 22, 23 candidatos para vereador. Ou seja, eu vivi isso em São Bernardo há muito tempo. Depois que a gente perdeu a eleição em 92 em São Bernardo do Campo, nós nunca mais conseguimos ganhar. Por quê? Porque juntava todo mundo contra nós. Qual foi a sabedoria do companheiro Marinho? É que o Marinho dividiu o lado de lá. O Marinho conseguiu dividir o lado de lá e nós não tivemos 720 veeador contra nós. Nós tínhamos pelo menos 300. E foi isso que fez o Marinho ganhar as eleições. E certamente essa experiência vale para outras cidades que vocês conhecem. Então, eu acho que é preciso que a gente trabalhe, sabe, com a cabeça bem voltada para construir as alianças necessárias que permitam a gente não perder as eleições. Eu sempre coloquei na minha cabeça que o grande programa de quem governa é fazer sucessor. Fazer sucessor é parte do nosso programa. Ora, por quê? Porque se você governou oito anos, você precisa garantir que haja o reconhecimento da cidade e que haja continuidade daquilo que você está fazendo. A gente governou oito anos, quatro anos, elege o sucessor e vamos trabalhar para o sucessor fazer mais do que a gente e melhor do que a gente, porque é isso que vai garantir que a gente possa governar por oito, por dez, por quinze, por vinte anos. É assim que vai permitir que a gente construa as mudanças necessárias nas cidades e no país. E é importante, companheiro Adinho, que as principais lideranças do PT, eu nem sei se fazem aqui, talvez façam, é preciso que a gente volte a percorrer o interior do país. Porque, veja, como é, como é que eu consegui, com o cerco que eu recebi dos grandes meios de comunicação, deixar a presidência da república com 87% de bom e ótimo? Certamente, se dependesse da primeira página dos grandes jornais, eu terminaria devendo o ponto para o Ibope. Certamente, eu deveria terminaria. Ora, por quê? Porque nós passamos a ter uma coisa interessante, a conversar com o povo brasileiro por outros instrumentos que não apenas os grandes meios, os ditos grandes meios de comunicação. Cada dirigente do PT é importante, cada deputado, que for numa cidade, por mais pequena que ela seja em São Paulo, lá tem uma rádio local, lá tem um jornalzinho local. E é importante, é importante, porque essa gente, essa gente não lê os grandes jornais. Você pegou um carro e saiu de São Paulo cinco minutos, os grandes jornais que pensam que são nacionais já não são mais lidos. O que vale é a imprensa local, o que vale é a rádio local. Então, os dirigentes... Veja, eu passei a responder três perguntas para os jornais regionais. Tinha mais de 1.500 jornais do interior que publicavam toda semana e estão publicando da Dilma agora. Estão publicando da Dilma. Ou seja, as pessoas fazem perguntas, a gente responde, toda semana, 1.500 jornais publicavam as coisas que a gente fazia. Nós diversificamos a publicidade do governo. Nós gastávamos todo dia de publicidade em 358 meios de comunicação, terminamos com 8 mil meios de comunicação. Então, se os dirigentes nossos adotarem daqui para frente a postura de, sabe, numa coordenação da direção estadual, cobrir todo o Estado, dar entrevista para a rádio, falar com o jornal, ou seja, a gente vai... Porque não basta a gente aparecer no interior falando mal dos pulcanos na véspera das eleições. A crítica, a crítica em época de eleição, ela já tem 50% de suspeição. É preciso que ela seja feita constantemente, por exemplo, a educação em São Paulo. Não é possível que este Estado, sendo o Estado mais rico da federação, tenha a educação que tem em São Paulo, considerada uma das piores desse país. Não é possível que este Estado não tenha as mesmas políticas públicas ou mais políticas públicas de inclusão social que tem no governo federal. Nem o pró-jovem nós conseguimos fazer aqui em São Paulo, porque eles não trabalham em parceria com o governo federal. Então, Edinho, se a gente começar a trabalhar agora, fazer o mapeamento, porque nunca antes na história deste país e nunca antes na história do Estado de São Paulo, a gente vai ter condições tão favoráveis para fazer uma campanha política. Então, eu acho que as condições são muito favoráveis para a eleição. Eu quero dizer para vocês que nós temos primeiro 2012, mas se a gente trabalhar direito, o Estado de São Paulo está ficando pronto para o PT governar. Então, é preciso que a gente comece a trabalhar desde já, mapear São Paulo, mapear a região que a gente está mais fraco, onde tiver mais fraco, fazer mais trabalho, fortalecer as regiões que a gente está forte, ver como é que está a nossa região metropolitana, trabalhar corretamente isso, porque eu acho que está chegando a hora do PT governar o Estado de São Paulo. Está chegando a hora do povo de São Paulo experimentar o PT. E o Brasil, companheiros, está numa situação que vocês podem ter certeza. Não há como não dar certo. Não há como não dar certo. Vejam, o país tem investimentos de R$ 965 bilhões garantidos no PAC-2 de investimento. Só uma empresa como a Petrobras tem R$ 224 bilhões de dólares de investimento. O país nunca investiu tanto em saneamento básico como está investindo. Nunca investiu tanto em habitação como está investindo. O país está construindo três das maiores hidrelétricas do mundo. Está construindo quase 6 mil quilômetros de ferrovia. O país está construindo, depois de 30 anos, 5 refinarias, coisa que há 30 anos não fazia. Além disso, quanto mais chinês comer, quanto mais africano comer, quanto mais indiano comer, mais o Brasil vai crescer, porque o Brasil é quem tem mais terra, mais água, mais sol e mais tecnologia para a agricultura tropical. E, portanto, vamos incentivar os pobres a comer, porque nós temos o que produzir. E ninguém tem a quantidade de terra agricultada que tem o Brasil. Além disso, nós temos 12% da água potável do mundo que está aqui no nosso querido país. Além disso, nós temos a floresta tropical mais importante do mundo, que passa a ter uma vantagem comparativa para o Brasil nas suas negociações internacionais. Outra coisa extremamente importante, companheiros, é que nós vamos ter a Copa do Mundo, nós vamos ter as Olimpíadas, nós vamos ter a Copa das Américas, nós vamos ter a Copa das Confederações. Ou seja, vão ser quase que cinco anos consecutivos em que esse país tem coisa para acontecer e coisa para acontecer. E a companheira Dilma tem isso na cabeça, o governo tem isso na cabeça, e eu acho que nós vamos nos transformar até 2016 ou 2017 na quinta economia do mundo. E isso eu acho que é extraordinário para nós e para os nossos filhos. O que é que nós provamos nesse período todo? De que governar, e aqui tem muita gente que já governou, é a arte de fazer o óbvio. Ou seja, governar é a arte de fazer aquilo que todo mundo sabe que tem que fazer, e que muitas vezes se erra porque não faz aquilo que tem que fazer, e todo mundo sabe, na campanha todo mundo fala, no discurso todo mundo fala, mas depois que ganha as pessoas não colocam em prática o que discurso sabe. O nosso governo, eu duvido que tenha havido em algum lugar do mundo que tenha havido o exercício da democracia que nós praticamos no nosso governo. O GG pode ser prova, a CUT pode ser prova, os índios podem ser prova, nunca entrou tanta gente naquele palácio como entrou o nosso governo. Nunca se fez tanta conferência nacional como se fez o nosso governo. Foram 73 conferências nacionais envolvendo 5 milhões de pessoas. Não houve uma decisão. Até o programa Mora Minha Casa Minha Vida, os sem teto, os empresários, o movimento sindical, todo mundo, os sem terra, a CONTAG, todo mundo, foi chamado para discutir, para ajudar a gente a fazer o programa. Agora mesmo, agora mesmo nós tivemos o lançamento do programa Brasil Sem Miséria, ou seja, foram 14 reuniões que a Dilma fez com o movimento social para poder fazer o programa ser incorporado pela sociedade. Eu lembro quando nós fizemos a conferência, GLTBS, tem mais um S agora, tem mais, como que é? LGBT. LGBT, mas tem um S agora, tem mais um S. Já apareceu uma coisa nova aí, minha filha. Inovação é inovação. Inovação. Mas eu lembro, eu lembro que quando eu ia, porque as conferências estão convocadas por decreto presidencial. E eu lembro quando foi chegando perto da conferência, o pessoal começou, o presidente, o senhor vai lá, presidente, não é perigoso, presidente? E se alguém pegar o senhor e beijar, presidente? E se tirar o sotografia? Sabe, eu sinceramente queria dizer que foi uma lição de vida, minha e deles. Primeiro porque a clareza do discurso político deles, sabe, foi uma lição de vida para quem tinha preconceito. Segundo, se a gente não enfrentar essa situação, a gente nunca vai vencer a doença chamada preconceito. Nunca. Ou seja, porque na hora, na hora de pagar imposto de renda, ninguém quer saber a opção sexual de ninguém. O cara quer receber. Na hora de votar, nenhum candidato recusa voto de quem quer que seja. Então, eu lembro que eu liguei agora para o Rui, Rui, Tony, Tony Reis, quando ele casou, eu liguei para ele. Eu liguei para ele que era para fazer um gesto contra o preconceito. Sabe, um gesto que ainda existe e vocês viram na campanha da Dilma o que é preconceito de uma parte da elite detestado. Nunca alguém foi tão atacada como a Dilma foi, nem eu fui tão atacada como a Dilma. E eu acho que nós, então, provamos que o exercício da democracia, de envolver a sociedade toda, independentemente do pensamento da pessoa, eu tenho muita gente que eu trabalhei que eu nunca tive coragem de perguntar em quem ia votar. Com medo de dizer que não votava em mim. Mas depois que foi chegando no final do mandato, eu comecei a fazer as contas. Eu não era bom de matemática, mas eu teria. Se tinha 87% de bom e ótimo, e 10% de regular, e 3% de ruim e péssimo, podia estar todo ruim e péssimo no comitê dos nossos adversários. Não podia ser na sociedade. Não podia ser na sociedade. A sociedade, ela não só, não só aprovou o nosso governo, como ela elegeu a primeira mulher presidenta da república deste país. Mas é assim mesmo, esse país tem que ser de todos. E nós provamos que é possível. Nós provamos. Nós quebramos um tabu de que o país não podia crescer e distribuir renda ao mesmo tempo. De que não podia aumentar o salário mínimo. De que não podia exportar e fazer crescer o mercado interno. Nós quebramos todos os tabus que os economistas inventaram. E vamos, de uma vez, continuar quebrando. Porque o forte do Brasil hoje é o mercado interno brasileiro. A ascensão dos pobres a ter acesso a produtos, a roupa, a televisão, a geladeira, a casa, é o que vai fazer essa economia continuar crescendo de forma extraordinária. Nós tivemos juntos o prazer de construir, em 30 anos, o mais importante partido de esquerda da América Latina. Eu diria que não existe hoje nenhum partido similar ao PT no mundo. O PT tem muita coisa para fazer ainda, muita. O PT precisa se fortalecer na sua relação na América do Sul. O PT precisa, sabe, viajar um pouco mais o mundo enquanto partido político. Para as pessoas conhecerem a experiência de organização do PT. E o PT precisa aprender, Zé, a tirar proveito dos acertos dos seus governos. Muitas vezes aparecem apenas os nossos defeitos, as nossas virtudes não aparecem. Vocês vejam, por exemplo, nós tivemos um processo eleitoral. Os meus adversários diziam, a candidata Dilma é um poste. A candidata Dilma nunca foi vereadora. Ela não sabe nada. Aí, ganhamos as eleições. Ganhamos as eleições. Depois daquele bombardeio na cabeça do Serra com a bola de papel, sabe, que eu tenho vontade de pedir a tomografia daquele médico, vai, Careza? Para ver o... Aí, nós ganhamos as eleições. Quando as eleições, eles começaram a dizer que a Dilma era diferente. Ah, a Dilma é diferente. Ela não faz tanto palanque quanto Lula. Ela fica mais governando. Aí, eu fui à Brasília. Me reuni com a bancada. Eles começaram a fazer crítica. Dizem, ah, na primeira crise o Lula teve que ir à Brasília. A Dilma é fraca. O Lula teve que ir à Brasília. Sabe? Agora, estão dizendo outra vez. Ah, agora a Dilma é diferente do Lula outra vez. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aqui, para terminar a minha fala. Não existe hipótese. Não existe hipótese. É importante que o PT saiba disso. Não existe hipótese. E depois eu quero ter uma reunião com a bancada. Porque se a bancada não estiver unida, se a bancada começar com discussão pequena... Eu... Eu sei... Eu sei... Eu sei o que é isso na crise de 2005. Eu sei... Eu sei... O Zé Diceu sabe... O Ricardo Bezunino sabe... Sabe... Que um dos problemas nossos em 2005... Era a desconfiança existente dentro de nós... No parlamento e da nossa bancada. Companheiro... Companheiro torcendo para que outro companheiro se encerrasse... Porque pertencia a outra pendenta dentro do PT. O PT, companheiro Vacareza, é importante... Você que é o líder do governo. O PT é importante saber o seguinte... Nós temos quantos deputados? 88 deputados. Lá são 513. Qualquer fissura... Qualquer fissura... Dentro da bancada do PT... Não faltará partido para colocar uma cunha... Para essa fissura aumentar. A unidade do PT é condição básica... Para que a nossa companheira Dilma tenha tranquilidade... Para governar este país. Esse negócio da unidade da bancada... É uma coisa extraordinária... E eu acho que nós precisamos estar cada vez mais unidos... Para que a gente possa construir... Sabe... Tranquilidade... Para a governança da companheira Dilma. Ela precisa... Nós temos uma maioria folgada... A maioria hoje é muito melhor do que a maioria que eu tive... Na Câmara e no Senado... E, portanto, não há nenhuma razão... Para a gente ter nenhum problema. Eu não tenho dúvida nenhuma... Que a companheira Dilma vai fazer mais... Vai aperfeiçoar a coisa que nós fizemos... E ela vai terminar o mandato dela... Numa situação de extrema... Extrema grandeza e realizações. Então, eu acho que... Nós temos que trabalhar com essa tranquilidade... E o Congresso para nós, a careza... É... Sabe... É muito importante. A nossa relação com o PMDB é muito importante. Vocês percebem que, de vez em quando... Aparece matéria tentando dividir a gente... Ou seja... A gente não pode aceitar nenhuma provocação. Na dúvida, a gente procura os companheiros para conversar. Eu vi uma entrevista do presidente Michel Temer... Sabe... No Jornal Valor... Muito boa a entrevista dele. Muito bom senso. Muito madura. Então, eu acho que nós, companheiros... Todo mundo aqui tem experiência política... Sabe... Que se nós estivermos unidos... A chance da gente atravessar o mar... Sabe... Com a maré calma... É muito melhor. Eu queria dizer isso... Porque eu não poderia deixar de dizer... Uma coisa que eu estou vendo pelos jornais... Estou recebendo telefonema de deputado... O companheiro pede para mim... Sabe... Já pediram para mim fazer um monte de reunião com a bancada... Eu acho que... Vocês têm que resolver entre vocês. Sabe... Entre vocês têm que resolver... Todo mundo é adulto... Todo mundo é maduro... Todo mundo é cientista político... Sabe... Então... O que nós precisamos é dar tranquilidade à nossa companheira. Tranquilidade. A Dilma tem que deitar todo dia... Sabendo que a bancada do PT está afiadíssima... Sabe... Para defender o governo a cada momento e a cada hora. E para construir cada vez mais a aliança política com os outros partidos. Todo mundo aqui sabe que é importante e sagrado a gente construir a aliança. Eu queria pedir aos deputados federais... E deputados estaduais... Que, como antigamente a gente fazia... Que a gente dedicasse um tempo ao partido. Porque muitas vezes... Não, é porque... Veja... Isso não é... Isso não é crítica, não. É porque cada companheiro constrói a sua base eleitoral. Então, tem um companheiro que tem voto em 10 cidades, 15 cidades... Ele prioriza aquelas 15 cidades na sua visita. Mas é importante que isso é da cota dele. O que é importante é que ele dedica um final de semana... A pedido do partido para visitar regiões que não é dele. Um deputado, quando chega em uma cidade, ele é um herói. Ele vai dar entrevista. Ele vai fazer o que ele quiser na cidade. É importante porque, às vezes, cada um fica cuidando da sua parte... E o partido fica fragilizado. Se a gente conseguir isso, Adinho... A gente vai conseguir fazer tanto a nível nacional... Eu estou muito feliz porque o Rui Falcão tem viajado o Brasil como nunca. Ou seja, acho uma coisa extraordinária. Para mim é surpreendente porque o Rui é muito paulista. E ele tem medo de avião e está visitando o Brasil inteiro. E para dirigir o PT tem que viajar o Brasil inteiro. Acho que o nosso partido é um partido que precisa voltar um pouco a acreditar na organização de base. O José Diceu estava dizendo agora há pouco que a gente precisa voltar a conversar com a juventude. Esse partido teve um tempo que tinha a maioria de jovens. Nós precisamos voltar e arrebanhar a juventude para participar desse processo político. Sabe, convencer ele de que a política é uma coisa importante para nós. E, dizendo isso, queridos, muito obrigado. Muito obrigado. Eu espero que vocês aproveitem esse dia de hoje. Hoje, debatam e depois de debater, vamos concluir, sabe, definindo que nós vamos ganhar a maioria das cidades, fazer a maioria dos vereadores e nos preparar para ganhar São Paulo em 2014. Um abraço, gente. Um abraço, gente.